Olá, Mundo do Marketing e Artcom aqui no OBI 2012, falando com o Ricardo Amorim sobre inovação. Ricardo, o Brasil tem um mundo de oportunidades para quem quer inovar, quais são elas? Bom, antes de mais nada, o que é inovar? Inovar nada mais é do que ver o que todo mundo viu e perceber o que ninguém percebeu. Essa é a única forma de você criar algo diferente. E criar algo diferente, transformação é a essência da vida, inclusive dos negócios. O ponto que eu quero trazer aqui é o seguinte, a única forma da gente inovar de uma forma que seja efetiva é estando ligado ao que está acontecendo no mundo. Quer dizer, não adianta você criar uma inovação que as pessoas não querem. E o ponto que eu quero levantar aqui é como o mundo mudou e o que isso gera de oportunidades e desafios especificamente para o setor de inovação no Brasil. O que a gente tem que fazer diferente para ter resultado? E quais oportunidades o empreendedor brasileiro pode ver aí nesse Brasil novo? Bom, o que eu vou realçar é que esse Brasil novo tem alguns setores que crescem mais do que outros. Quais são esses setores? Primeiro, tudo que está ligado a serviços, particularmente tudo que está ligado à educação e o que está ligado à saúde. Por quê? Porque quando o Brasil deixou de ter uma pirâmide de renda, quer dizer, uma base grande, muita gente pobre passou a ter um losango, quer dizer, o grosso da população brasileira hoje está na classe média. Mas classe média de renda, de formação não. Então esse sujeito que emergiu, ele tem um engenheiro, só que ele teve uma formação ainda com uma educação muito precária, com saúde, serviço de saúde muito ruim. Ele quer algo melhor para ele e para os filhos. E aí a gente precisa ver o que você pode fazer diferente para oferecer para um consumidor novo produtos, serviços voltados para isso. Essa é uma das oportunidades. A segunda, o agronegócio brasileiro virou um dos motores do crescimento. Agora, agronegócio não significa que a gente não tenha que pensar diferente na forma de produzir, na forma de vender, como colocar os produtos da cadeia de uma forma geral. Outro ponto, interior. As cidades do interior brasileira crescem mais do que as cidades da capital nos últimos 10 anos, todo santo ano. A gente precisa olhar esse mercado, aproveitar. Só que a venda para esse consumidor não necessariamente é igual ao que se fazia antes. Precisa inovar a forma de oferecer os produtos para ele, inovar na distribuição. Então, basicamente é isso. É tentar mostrar o que mudou e como se focar mercados novos que passaram a ser mais importantes do que eram no passado. Ok, obrigado, Ricardo. Obrigado, Ricardo.